Bom dia! Começando mais um vlog aqui nesse canal Hoje é um vlog que começa com roupa fitness Porque estou indo para a academia Recebi alguns lookings aí de academia Olha só que coisa mais linda essa calça Com esses top lá da Star Radical Mostrei lá no meu Insta Se você não me segue, Mariana Emerim Me segue por lá Que você vai poder acompanhar os meus treinos Você vai poder acompanhar os meus lookings fitness Isso aí, motivação total para começar essa semana E eu decidi gravar um vlog Levar vocês comigo nessa segunda-feira Porque hoje vai ser bem legal Hoje a gente vai em vários lugares E acho que vai ser legal Então vamos! Oi, amadão! Agora que eu já malhei um monte O que eu vou fazer? Eu vou comer A gente veio aqui na comidaria A casa quase 6,6 Olha só que delizinha Gente, esse lugar é muito fofo Você daqui a dia dele vem Gente, peguei bastante salada Mas não resisti a algumas coisas gostosinhas E você, amor? Peguei menos que você Pois é Mas é porque eu enchei de salada? Esse é o que aconteceu Agora eu vou comer Depois eu quero fazer uma sobremesa É que eu já fiz 30 minutos de escada Tô fitíssima Vou comer Agora eu e Miriam estamos nos preparando Para fazer fotos com o estúdio reversa Há um tempo atrás a gente já fez Umas fotos que ficaram lindas E até tem um videozinho aqui no canal Enquanto isso O que eu tô fazendo, gente? Tô fazendo uma golden máscara facial Com ouro 24 quilates Pra ficar rica Ó, é da Venca Hipernutrição Agora eu vou esperar fazer efeito secar E depois eu conto pra vocês o que eu achei Tá escuro aqui, né? Vocês estão vendo? Rica mesmo Gente do céu Tô aqui tirando Quase esqueci de gravar pra vocês Mas ela Olha Gruda na pele Que nem um negócio Tô lá no banheiro tirar Ó Tô vendo Ah, bateu a porta Eu não vou levar vocês lá pro banheiro Porque vocês estão aqui, ó Carregando Tá bom? Ó Terminamos as fotos Né, mozão? Yes E a gente fez fotos Muito, muito, muito legais Assim, tipo Um grafite Uma proposta bem diferente Assim Ficou bem Ficou bem ansiosa Pra ver o resultado E se você também quer ver Me segue lá no Insta Que eu vou postar tudo E também o Studio Reversa, né? Olha a blusa branca Branca Que a gente acabou nem fazendo E agora a gente Né, agora a gente vai Comer E vai lá em casa Que é Porque fundou o café amigo E a gente vai aproveitar, né? Eles não estão mais morando aqui em Rio de Janeiro Então a gente tem que aproveitar Assim Tá legal Ó, estamos aqui Meu Deus, amiga Socorro É real isso aí É verdade? Sua bilhete? Sua sex? Os nossos friends Ó, o Studio Reversa Segue lá Eu vou portar Eu vou portar A gente tá focando Segue aqui, ó Se de reverso Ó, meu marido lindo Compra meu livro A gente fez as fotos Comemos É... Natches Machos Machos Cara Não, olha Esse vlog Vai ficar Cada um tem uma pedaça diferente, né? Ai, agora a gente tá sentindo pegadinha O Silvio Santos? Pra acabar Pra acabar Vai dar medo Ai, socorro Ai, socorro Silvio Santos? Estou eu aqui editando o vídeo O que eu percebo? Que eu não finalizei Pra variar O vlog Gente, eu falo que vou gravar vlog Daí eu pego e faço dessas Tipo, não finalizo, por exemplo Mas tudo bem Vim aqui finalizar Esse aqui é o Borges, ó Logo terá um vídeo exclusivo Sobre organização Pra quem gosta desse tema Junto com as meninas lá da Lumos Que tem vídeo aqui no canal E que elas vão mostrar mais Um dos serviços que elas oferecem À empresa E, enfim Eu quero dizer que as fotos Algumas já estão lá no meu Insta Ficaram lindas as fotos Eu sou muito fã do Estúdio Reversa Se você ainda não segue Eles têm o foco em Casal E casamentos Então, assim, são fotos lindas Espontâneas Com uma edição super especial Eu recomendo Eu e o William fizemos dois ensaios com eles Com propostas bem diferentes E essa última Eu acho que ficou a nossa cara Ficaram lindas as fotos E, ah, eu acho que é muito gostoso, né? Ter foto tanto pra recordar esse momento que a gente tá vivendo hoje Assim como também já quero colocar nessa parede aqui, ó Opa Nessa parede aqui, ó Que tinha o outro guarda-roupa Enfim, né? O quartinho A nossa vida vai sendo uma contínua mudança Coisas pra melhores, né? Eu gosto muito de assistir vlogs E quero gravar mais Só que eu perco um pouco O hábito de pegar a câmera e gravar nesses momentos Justamente porque eu faço pouco Então, se vocês gostam Não esqueçam de deixar o like aqui E eu vou gravar mais vlogs Beleza? Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui E segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau